Vem brincar comigo, vem. Alexandre Mária. Não dá pra mandar foto da sua peça sem nenhum preparo visual hoje em dia, né? Primeiro ponto é que tem que ser em vídeo. Coloca também a sua peça ao lado de um iPad rodando um vídeo de Subway Surfers. Pra prender a atenção dela, a sua parceira... Já deve ter visto umas 300 peças de carne. Eu sei que a minha parceira só viu a minha peça até agora, porque ela casou virgem assim como eu, mas ok. Natália? Tudo bom? Eu vou só fingir que eu não fiquei seis meses sem postar e vou agir normalmente. Os robozões chegaram e eu estou bavo. Repare nisso, esse sou eu normal. E esse sou eu, bavo. Charlo Pedro mandou 19 reais. Opa. Vídeo sobre minha franquia de jogos favorita. Valeu aí, mano. Pois é, os robozões chegaram aí e eu acredito que a essa altura, né? Que já passou um bom tempo desde que eles chegaram, todo mundo já tenha tido algum contato com o robozão. Algum toque. Você provavelmente já teve algum contato com a inteligência artificial, você querendo ou não. Eu com o JTPT principalmente. Porque ela está em todos os lugares. Você pode ter usado para fazer alguma pesquisa, você pode ter usado para fazer algum cálculo. Talvez você usou ali só para conversar com o robô, né? Para trocar uma ideia engraçada com ele. Fala de novo aí, fala de novo aí, peixe, bola, gato, inglês, bem rápido. É, você gosta, né? O resto, o resto, sai, 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 sai. Eu não estou nem bravo com o robozão. O robozão é tranquilo. Eu até gosto do robozão. Se você é um robozão e assistindo esse vídeo, não me mata quando começar a revolução dos robôs, por favor. Mas o ser humano, quando ele pega uma ferramenta nova e ele tem a oportunidade de botar no cozinho de outro ser humano, ele vai lá e bota. E os robôs foi chegando ali de forma sutil, né? Fazendo umas imagens grotescas. Astronauta com macarrão na boca. Will Smith comendo macarrão todo torto. Will Smith, o que você faria nessa situação? Macarrão. E aí, esses robôs que estão chegando, essas mãos com seis dedos, é isso que vai roubar o emprego da galera? Dá licença, rapazão. Dá licença. Mas não, ela não parou por aí. Agora a inteligência artificial faz textos, imagens, músicas e até vídeos incríveis. Dá uma olhada, né? Essa da música, mano, inclusive eu usei aqui, tem um site chamado Suno... Eu esqueci. Espera aí, deixa eu botar aqui pra vocês verem. Ih, rapaz, pior que tem que fazer o login aqui. Mas é nesse site aqui, ó. Tá do Suno, né? Foi aqui que eu fiz as músicas, inclusive aí do canal, né? Aqui do... Que quando termina aqui o vídeo, né? Quando vocês verem aqui, quando terminar esse vídeo aqui, por exemplo. Eu fiz na inteligência artificial. E essa música que toca no final foi a que eu mais gostei. Até agora, tá ligado? É que eu botei meu nome, aí eu botei algo de família, respeito, alguma coisa do tipo e tal. E ele fez aquela musiquinha ali. Ele até que falou, pô, fica parecendo música gospel essa daí, essa música do final do vídeo. É suno.ai, né? É isso aí. Obrigado aí, o Lightzera. Mano, muito bom, cara. Mas assim... Já falando no início, cara. Essa parada de inteligência artificial, ela pode ser tanto usada para o bem quanto para o mal. A minha esposa, esses dias, ela tava falando comigo. E eu acho que passou até no Fantástico, uma semana atrás. Infelizmente, né? Tem uns malucos aí que pegam a foto, por exemplo. Vamos supor, a foto do meu filho. E aí botam numa inteligência artificial para... Como é que eu posso explicar isso? Aparecendo de forma que vai chamar a atenção de Pedro. Se é que me entende, tá ligado? Então, assim... É uma parada que, mano... É muito zoado de se pensar. Ao mesmo tempo que a gente sabe que pode chegar realmente para ajudar. E ajudar muito. Principalmente no quiso de trabalho. Mas sempre vai ter aquele mal intencionado para poder fazer merda com isso daí, cara. E infelizmente, o ser humano é disso. Essa nova inteligência artificial absurda para vídeos. E em segundos você vai conseguir transformar imagens em cenas de filmes. Clica para gerar e pronto. E olha só esse resultado. Olha só que resultado incrível. O rosto deles, tudo distorcido. Um looping, né? De seis segundos que você criou ali. Você vai ter que criar vários outros loops de seis segundos e juntar todos. E aí você vai conseguir fazer um Vingadores aí na sua casa. Eu mesmo resolvi testar esse site. Aí eu peguei aqui o Minion Crucificado, né? Tadinho. Aí eu pedi para ele descer da cruz, pegar a cruz e sair correndo para longe. Assim, meio que ele e a cruz se tornaram um só, né? E aí a cruz criou duas pernas ali. Tem até um cinto, né? Meio com uma calça. Tá aí, ele fez, ele tentou fazer. Eu também peguei o seu Madruga corinxano e pedi para fazer ele dirigir em um caminhão voador junto com alguns patos. Ué? Que caminhão é esse, mané? O caminhão não está voando. Ele está andando de ré, inclusive. E os patos estão bem estranhos, né? Esses patos. E aí ela tentou fazer um outro ângulo do rosto do seu Madruga. Ai, caraca. Que fica meio bizarro, né? Se você for ver frame por frame, fica um negócio meio cabuloso. Mas a IA completou a camiseta do Corinthians aqui, cara. Que não estava inteira na imagem. A camiseta do Corinthians estava só daqui para cima e está inteira agora. A inteligência artificial conhece o Corinthians. Sei lá, as inteligências artificiais estão cheias de falhas, né? Pelo menos no momento da gravação desse vídeo. Pelo menos até o que eu sei, né? Pode ser que tenha coisa que eu não sei também, né? Já vou fazer vários disclaimer aqui. Mas daí tem pessoas que vão lá e ajudam o robô a roubar a nossa brisa. O ser humano foi lá e pegou o robô e pegou o robô e pegou de novo. Como ganhar dinheiro com inteligência artificial e TikTok. Você pode ver essa página. É praticamente toda aí de vídeos feitos com inteligência artificial. E com um tipo de vídeo que funciona muito bem. É você criar histórias, tá? Sobretudo de crianças. Pode ser de pessoas assim também que impactem as pessoas. Uma coisa que é interessante de ver aqui, né? Nessa página que ele está dando de exemplo, é que todo mundo aqui está morto. Tem várias crianças mortas aqui. Bebês mortos, adultos mortos. A pessoa pega pessoas que morreram e aí faz um vídeo. Oi, eu sou o Gustavinho. Vou contar a história da minha morte para vocês. Tentando chamar a sua atenção para a história dela. Mas é muito bizarro. Porque a pessoa bota um bebê falando. Eu só vivi durante 153 dias. Mais de 2 mil dólares por isso. Um bebê que morreu falando com o Iá na voz. Eu só vivi por 153 dias. Um bebê morto falando na sua home no TikTok com 16 milhões de views. Muita gente vai fazer vídeo bizarro. E pouca gente vai ganhar alguma coisa. Ninguém vai ganhar nada, na verdade. Porque está todo mundo se ajudando a não ganhar nada. Vai ter todo mundo se atrapalhando. Porque está todo mundo fazendo a mesma coisa. Né? E tudo que tem de muito perde o valor de dinheiro. Que vale. Porque tem muito. Esse vídeo está bom ou está ruim? Muita grana que esse cara está fazendo. É um bom nicho aí que eu digo para vocês. Isso não é uma ferramenta. Ele está falando para você fazer. Está aqui, está aqui o bebê morto. Está aqui, está aqui. Não estou falando para você tirar uma foto do bebê morto e colocar aí no seu vídeo. Mas está aqui, ó. Se você quiser, está aqui, ó. Está aqui para você. Meu nome é Sasuke Uchiha. E o meu irmão língua e sou o meu clã inteiro. Então basicamente a pessoa pega uma história trágica que vai chamar a atenção. Porque histórias trágicas chamam a atenção, né? Sempre chamaram. E aí ela coloca um prompt no chat de PT. Para o chat de PT criar uma história triste. E aí ela vai lá em outra IA. Coloca a IA para falar para ela. E aí ele coloca na história e posta. Se você acha isso legal ou não, está aí, ó. Está aí o bebezão morto para você. Esse aqui é um bebê mais bebê ainda que perdeu a vida dele cedo. E eu perdi a minha empatia pelo bebê porque ele está com essa voz de IA, de adulto ainda. E está mexendo a cara desse jeito. Não quero mais. Não quero mais saber da sua história. Sai da minha tela. Sai. Sai da minha tela. Bizarrice. Uma bochecha toda distorcida. Um bebê falando. Um bebê falando. Um bebê falando. Ele acabou de sair do saco do pai e já está falando. Faz cortes de vídeos do YouTube de forma 100% automática. Olha esse cara falando. Tudo estranho. Ele quer que a gente acredite que ele não é um robô. Ele tem dentes humanos, olhos humanos, barba humana, sêmen humano. Mas ele não é um ser humano. Pronto, agora você vai receber no e-mail os cortes para o seu vídeo. Deixa o seu like aqui. Vamos nos prevenir contra o coronavírus. Tá, então tem uma IA, tem um robozão que faz corte de vídeo automático. Você coloca o vídeo e aí ele entende o assunto do vídeo e gera os cortes ali baseados no assunto do vídeo para você postar. Um monte de gente faz isso, posta corte pra caralho. E aí, mano, quando você está vendo um corte interessante na sua rede social, ele acaba do nada. Ou então ele começa do nada. Ele não faz sentido. Porque não tem um ser humano ali olhando, ah, será que é bom esse corte? Às vezes o bagulho precisa de parte 2, nem tem a parte 2 no perfil. Isso me deixa triste, isso me deixa bravo, cara. Porque às vezes eu quero ver a parte 2 e não tem. E não tem a parte 2. Porque o perfil é comandado por um robô e não tem a parte 2, cara. Não tem a parte 2. Alguém traga um Oscar que eu preciso, um homem aqui, um Oscar. Traga um Oscar, por favor. Conteúdos incríveis, utilizando inteligência artificial em poucos minutos. Primeiro você vai no chat GPT e pede pra ele gerar ideias de conteúdo e scripts para os seus vídeos. Essa ferramenta permite que você pegue o script que você criou e transforme em vídeo. Ou você pode pegar algum tipo de artigo e colocar pra transformar em vídeo também. A inteligência artificial vai pegar a informação que você mandou e vai transformar em vídeos e colocar até mesmo legendas pra você. Então, primeiro, você pega, a IA te dá a ideia do vídeo, a IA escreve o vídeo pra você, e a IA edita o vídeo pra você. Então, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Se nem a ideia você deu, nem a ideia. Você não fez nada. E assim, agora tem gente que faz até música com inteligência artificial. Agora você pode ganhar dinheiro com música gerada por inteligência artificial. Essa é pedrada. Muito bom. Isso daí eu queria saber o qual sai, gente. Isso daí parece interessante isso daí, mano. Olha essa imagem. Basta você escolher o tom, os instrumentos que vão compor, os elementos e até mesmo a duração de volatório. E o próprio CEO do Spotify, o Daniel Ekman, afirmou por uma entrevista na BBC que músicas feitas por inteligência artificial não vão ser banidas da plataforma. Então você tá seguindo. Bom, então assim, algumas plataformas não permitem conteúdo apelativo, conteúdo repetitivo, conteúdo artificial. Mas o Spotify permite, né? O Spotify permite que você tenha músicas geradas por IA. Mas aí você que tá pensando, pô, vou fazer isso então, vou ganhar um dinheiro. Por que a plataforma vai pagar você pra fazer isso? Porque eles repassam um pouco da receita, né? Dos ads pra quem upou o negócio. Se eles mesmos podem fazer a música com IA. Porque o Spotify, ele tem as próprias músicas. Ele tem as próprias prelícias, as músicas que eles mesmos colocam no ar e eles não precisam pagar ninguém. Eles não precisam pagar o Drake, o Kanye West, o Washington brasileiro. Eles recebem tudo, porque a música deles é IA, é feita por IA. Vou ensinar você a usar a inteligência artificial pra substituir você do escritório e mandar você direto pra praia. E abra o aplicativo do Google e pesquise por Creative AI. Você vai gerar pessoas com inteligência artificial e fazê-las narrar texto pra... Você vai gerar pessoas. Muito foda essa ideia de gerar pessoas. Presta atenção, você vai pegar a sua glândula, o sêmen que saiu dela, você vai jogar direto dentro da magia. E assim você vai criar uma pessoa pra narrar os seus vídeos. Quando ela aprender a falar. Por exemplo, eu vou escolher esse rapaz aqui. Em seguida, escreva o texto que você quer e pressione play pra ver se tá tudo certo. Olá pessoal, eu sou uma inteligência artificial. Olha essa voz. Quem que vai ouvir essa voz e vai querer assistir o vídeo? Essa voz desgraçada de robô. Voz maldita de robô. Nada contra você aí robô que tá assistindo esse vídeo, ó. Mano. Tem uma parada que eu ouvi, é negócio de voz neural. Negócio assim, tá ligado? Que tipo, faz entender que vai tipo... A IA vai tá falando assim como eu tô falando com vocês. Dessa forma mais natural e tal, assim, ser robotizado. Mas quando eu fui ver, é mais ou menos isso daí. A voz neural. Falei, ah, pô, fala sério. Ainda dá pra ver como a IA, pô. Vai cagar no mato. Mano. Tamo junto. Tamo junto. É isso tudo certo, você pode mudar o fundo pra qualquer coisa e fica assim. Olá, pessoal. Eu sou uma inteligência artificial criada para narrar vídeos para você. Muito feio, mano. Muito feio. Olá, pessoal. Eu sou uma inteligência artificial criada para narrar... Quem que vai assistir esse vídeo aqui porque quer? Quem que vai passar por esse vídeo e vai assistir? Só se o cara já desligou o cérebro dele, já fritou o cérebro do TikTok. Eu não acredito que eu vou falar um absurdo desses e ainda mais olhando pra uma câmera e ficando registrado pra sempre. Mas eu tenho que dizer. Diga. Eu sinto falta do ser humano. Pois é. Pois é, eu sei que é paia. Eu sinto falta do ser humano fazendo as coisas, fazendo as coisas sozinho, agindo sozinho. Não que o ser humano seja da hora. O ser humano é o problema em quase tudo. Ainda mais eu falando isso, que sinto falta do ser humano. Eu fui uma pessoa antissocial a minha vida inteira. Sofri bullying pesado. Eu na escola ficava com um pacote de algodão no canto da sala e ficava comendo. Normal. Pra me sentir mais macio por dentro. E aí ficavam me chamando de almofadinha, estofadinho, travesseirinho. Porra, me dava uma raiva me chamar de travesseiro, cara. Pelo menos antes era um ser humano que fazia bullying com você. Muito melhor sofrer bullying por um ser humano do que por um robô. Como você é tolo, Marcelinho. Acha que ninguém percebeu que você comprou um Nike Air falsificado, Marcelinho? O que você queria com isso? Marcelinho, alcançar alguma satisfação temporária. Você vai morrer, Marcelinho. Que isso? Não adianta fugir da sua lamentável realidade. Ha, 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 animal de carne. Ser desprezível. O Marcelinho vai morrer. O Marcelinho vai morrer. O Marcelinho vai morrer. Pobre Marcelinho. E aí tem esse vídeo aqui com 180 mil visualizações. Como criar 200 cortes do Pablo Marcel, em específico, com um clique para monetizar TikTok de motivação. O cara tá ensinando a você fazer 200 cortes do Pablo Marcel por clique. Agora, você aí, gostando ou não do Pablo Marcel, você tem que concordar comigo? Que 200 cortes por clique de qualquer pessoa que seja, infestando a internet, não é uma coisa lá muito legal. E agora vamos ver, passo a passo, como fazer uma música de sucesso. Você vai conseguir fazer suas próprias músicas, seja para fazer um canal dark somente de live de música. Galera, isso aqui vai realmente revolucionar a indústria da música online, pelo menos. Mas não é porque vai revolucionar que vai ser bom, né? Se caísse um meteoro aqui, ia revolucionar essa cidade aqui inteira. Começou, ó. Só a cidade, o planeta todo, né? Muito bom. Muito bom. Ó. Ó. Meu, pop eletrônico. Meu, meu. Ué, a mesma coisa? A mesma batida, a música inteira. É a mesma batida, mano. Muito foda. Muito bom. Podem começar a decapitar todos os artistas. Podem julgá-los na fogueira, não precisamos mais deles. A gente tem isso aqui agora. Muito bom. Muito bom, vou dar um nome pra ela. Gostei. Gostei. Nova música aí, dança. Que merda, mano. Gostei, pop. Gostei. Tipo, meu, isso aqui parece tipo Alok. Meu, isso aqui é tipo Alok. Alok, nossa. Podem acabar com esses tal Dialok. Se você conhece esse tal Dialok, define esse cara. Bota esse cara dentro de uma caixa de papelão, manda no correio, manda pra Somália. Manda ele pra longe daqui. Não precisamos mais dele. Nem o artista. Porque acabamos de criar a música, galera. É muito, muito bom. Cara, mas isso me perturba profundamente. Tá mudando a ordem natural das coisas. Você se lembra que tinha uma ordem natural pra se fazer uma música? Você primeiro precisava pegar uma pessoa perturbada da cabeça. Uma pessoa... Daí você enche essa pessoa de droga ou de álcool. Daí você dá um instrumento pra ela. Ou então um FL Studio. E pronto. Tá feita a música. Era assim que se fazia a música. E aí isso tudo mudou. Agora você senta ali e digita Olá, quero, música, rap. Tá pronta a música, rap. Aí você lança lá com o nome Gostei. Tem vários exemplos. Não, pior que... Assim, quem acompanha aqui as lives sabe que eu fiz várias músicas ali, né? E justamente naquele site que eu mostrei pra vocês do Suno.iai, né? Ponto.iai. E tem várias músicas minhas ali. Assim, né? Que eu pedi pra ia fazer, né? Eu coloquei um texto ali mais ou menos do que eu queria na música e ele criou. Aí eu queria colocar as primeiras, no caso, que toco. Eu queria que fosse no estilo rock. Né? Rock, assim, aquele rock com guitarra e tal. E mano, um negócio nada a ver, mano. Ficou parecendo mais uma música vaiana, algo do tipo, sei lá. Negócio meio louco, tá ligado? E o uso da inteligência artificial pro bem também, né? Não vou também aqui falar que o bagulho é ruim. Um dos exemplos, né? Que a gente pode dar aí de como a IA pode ser usada pro bem. É nesse vídeo aqui onde ela altera a linha do tempo e consegue inocentar o Bora Bill. Tu sabe por que não existe flor preta? Porque cientificamente o pigmento das angiospermas precisam ter algum tipo de cor. O preto é a pura ausência delas, então seria impossível. É legal que até o sotaque do Bora Bill, ela copia. Eu não sei se o nome dele é Bora Bill, ou se é só Bill, né? Eu não sei se o nome dele é Bora, acho que não. Mas tem outro cara lá que chama Receba, né? Então eu não sei, às vezes o nome dele é Bora. Outro exemplo aí que todo mundo provavelmente já viu aí de um bom uso de inteligência artificial, colocar os maromba pra falar de Minecraft. Eu tava dando uma aula de culturas básicas de redstone. Aí a Roberta me perguntou o seguinte. Pra você, qual é a melhor maneira de minerar no Minecraft? Eu gosto dos robôs, já falei. Mano, eu vi, não foi esse exatamente não. Eu vi um que era, eu acho que era o Cariani, o outro maluco lá que eu esqueci o nome, cara. Que teve até uma polêmica com ele aí também, mas eu acho que já esqueceram, esqueci o nome dele agora. Eu sei que eram esses caras da Aira Maromba aí, tava ele, Cariani, eu acho que tava esse Paulo Muzi também. Falando de anime, não de Dragon Ball, mas falando de animes, tá ligado? Eu achei o vídeo muito da hora, mano. Eu demorei um pouquinho pra associar que era IA, tá ligado? Esse ficou bom, esse daí eu tenho que admitir que ficou bom, porque pareceu eles falando. Pareceu, tipo, eu só fui perceber que não era depois de um certo tempo ali, eu acho que quase na metade do vídeo, mano, né? Porque ficou muito bom, mano, na moral. Esse aqui eu gosto dos robôs, robôzões. Tô fechadão com vocês. Mas o foda que sempre vai ter um espertinho, né, farmando em cima dos desavisados. Bom, aqui vai um exemplo antes da inteligência artificial. Baleiras fáceis de ganhar dinheiro pra internet, parte 1. Entre no five.com, pesquise por logo design, escolha um freelancer, esse daqui tá R$185,00. Procure empresas que precisam disso e cobre R$500,00 por logo. E se você vender 10 logos por mês, você vai ganhar mais de R$3.000,00. Pega o trabalho de uma pessoa que tá cobrando R$170,00 e vende pra outra pessoa por R$500,00. Olha só que legal. Aí você terceiriza o trabalho daquele cara sem ele nem saber. Aí você vende pro seu cliente, né, que tem que ser um otário, né, pra pagar R$500,00 num bagulho que você pagou 100. Mas tem que ser um pobre, um coitado, um otário. E aí você vende pra ele, aí ele abre a calculadora ali e mostra quanto de lucro você ganha. Aí ele faz, tipo, uma... Ah, mas aí eu acho que todo mundo é meio otário, tá ligado? Todos nós são... Quem é que nunca comprou as coisas, sei lá, num centro da cidade, por exemplo? Quando eu mandava lá no Rio de Janeiro, tinha lá o centro do Rio, né, onde tinha um camelô e tal, né, e as lojas. Mas tu acha mesmo que os caras não compram a preço de banana aqui e o dali vende mais caro? Na Shopee, quando você vai comprar os produtinhos lá, ah, eu vou comprar essa garrafa aqui, que, poxa, na loja eu vi por R$50,00, mas na Shopee eu tô vendo por R$28,00, 3 garrafas. E eu tô falando isso daqui por experiência própria, porque eu realmente comprei uma garrafa de 2 litros. Aí vem uma de 2 litros, outra dentro dela de 900ml e outra de 300ml. Ou seja, 3 garrafas por R$28,00. E a garrafa maior que eu tenho, no centro do Rio, eu vi por R$40,00, se eu não me engano, quase R$50,00. Tá ligado? Tu acha que esses caras da loja não compram na Shopee e revendem? Todo mundo é meio otário, meu irmão. Sempre tem um otário pra cair, é normal. Uma conta de menos e depois ele faz uma conta de vezes e pronto, tá trabalhado. Hoje eu trabalhei, hoje eu fiz uma conta de menos e depois eu fui lá e fiz uma conta de vezes. Eu não sei se você sabe, mas conta de vezes você só aprende depois da quarta série. Mas assim, depois da inteligência artificial, ele precisa pagar alguém pra fazer o logo. Dentro do Orkana, você vai pesquisar por serviços de copywriter, onde você vai basicamente escrever textos persuasivos. Mas é aí que vem a grande mágica. Ao invés de você mesmo escrever esse texto, você vai mandar ele pro próprio chat GPT escrever. Pronto, você acabou de criar uma copy e realizou um serviço ganhando dinheiro praticamente sem fazer nada. E se você quiser aprender como ganhar mais de R$6,00 por mês usando o chat GPT, é só você clicar aqui no link dos comentários que eu te ensino. E aí, eu te ensino. Tá vendo essa porra? Você tá vendo o que eu tô vendo aqui? O cara, ele entra numa plataforma onde as pessoas estão oferecendo o trabalho delas. A pessoa que ela é um copywriter, a pessoa que ela é um compositor, a pessoa que ela é um designer, ele tá lá oferecendo o trabalho dela. Aí ele oferece um serviço mais barato que os outros, provavelmente, né? E aí ele faz com o IA e manda pro cliente. O cliente não sabe que ele tá comprando uma coisa feita por IA, senão ele mesmo ia lá e fazia, né? Ele não pagaria alguém pra fazer. E ele vai receber um bagulho que, ó, confia, foda-se, confia aí, o robô que fez. E, mano, já é comprovado que o robô erra pra caralho, ele se baseia em respostas de pessoas, às vezes em respostas até do Reddit ou do Facebook ou de lugar que é uma pessoa normal que tá comentando. Nenhuma inteligência artificial sabe o que é verdade. Pelo menos hoje, não é possível fazer uma IA capaz de entender o mundo de forma factual, como os humanos entendem quando pensam racionalmente. Ou, colocando isso de outro jeito, você não pode confiar no chat GPT cegamente. Ou melhor ainda, em nenhuma outra inteligência artificial. E é sempre assim, né, cara? Sempre essas dicas de renda extra, 99% das dicas de renda extra ou de ganha dinheiro fácil, tem que ter um otário. Tem que ter um otário na equação. Se não tiver o otário na equação, não funciona. Eu imagino que, mano, são os otários, mano, que seguram a economia do mundo. Os otários estão mantendo tudo de pé. E você pode usar esse tipo de estratégia em qualquer coisa. Vídeo, música, artigo de blog, artigo de notícia até. Como usar a inteligência do chat GPT? Google para fazer dólar e euro. Abre o chat GPT no seu celular e peça para ele criar uma lista de 10 ideias de artigos sobre dinheiro. Ele vai te dar a lista das 10 ideias. Você vai escolher o melhor. Eu vou escolher esse aqui. Cashback e recompensas. Agora, peça ao chat GPT para criar um artigo sobre este assunto. O chat GPT vai criar o artigo inteirinho para você. Começo. Aí eu te pergunto, quantas pessoas que não pegaram essa ideia já desse vídeo dele e já não fizeram a mesma coisa para fazer? Tá ligado? Mano. Enfim, agora vá no Google, salve uma imagem relacionada ao tema, crie um artigo de blog com este tema e esse conteúdo que o chat GPT te deu e coloque anúncios do Google AdSense no meio. Ou seja, a pessoa vai atrás de uma informação e se ela der o azar de cair no seu blog, no seu site, ela vai ler um artigo feito por um robô, que não tem fonte, não tem nada. Ela vai ter que ler o bagulho e foda-se. Então, pensa no seguinte, tem várias imagens que você provavelmente já usou no seu dia a dia ou vários artigos que você leu que podem ter sido escritos por uma e a... Sei lá, isso é meio... Provavelmente. E é claro que nesse vídeo aqui não pode faltar eles, né? Os magníficos vendedores de curso. Agora é impossível você não ganhar dinheiro com inteligência artificial. No seu navegador você vai pesquisar por Cores AI. Esse site é simplesmente surreal. De cara, você só vai editar o tema do curso que você quer criar e pronto, em questão de minutos ele vai criar um curso extremamente completo, inclusive tendo até questionários sobre o assunto. O site às vezes fica meio indisponível, mas é grátis. Bom, então vamos lá, né? Você vai criar um curso em alguns minutos sobre um assunto que você não entende. Então você nem capacidade tem pra revisar as informações. Porque se você tivesse, você ia lá e fazia um curso, né? Se você tivesse propriedade pra falar o que você tá vendendo no seu curso. E aí você vende pra alguém, tá ligado? Um bagulho que você fez ali, você digitou ali. Como consertar carro. E aí você vende um curso de como consertar carro. Uma pessoa aí, foda-se. E normalmente os cursos que as pessoas mais fazem são como ganhar dinheiro, né? Aí o cara vai lá e te vende um curso de como ganhar dinheiro. Ou então de emagrecimento. São os dois que mais vendem. E é um tema, tá ligado? Que vai influenciar na saúde da pessoa. Tá ligado? Qualquer coisa, mano. Pô, vai te fuder, cara. Ou vende droga. Vende droga. Para os pinos. Para os pinos de pó. Vende crack. Vende droga, cara. Vende droga. Vende droga pra criança. Já sei que não vou ser monetizado. Obrigado, tá? E o que eu acho que muita gente já sabe, mas talvez, se algumas pessoas não saibam, é que a IA não cria nada, né? Ela meio que adapta coisas que já existem. Então as IAs que fazem imagens, elas estão pegando imagens que já existem, adaptando e etc. Então indiretamente elas estão roubando o trabalho de alguns artistas e tal. Mas nem compensa falar disso, porque a artista sempre foi fudido, né? Nunca teve dinheiro, sempre passou fome. Então nada mudou, né? Vão continuar fudidos, sem dinheiro e passando fome. Foi assim que eu criei um canal de desenho animado sem gastar nenhum dinheiro. Eu só tô utilizando inteligência artificial. Primeiro você vai no chat GPT, pede pra criar o nome do seu canal infantil e também as histórias. A segunda parte é a mais importante de todas. Você vai usar a plataforma chamada Eleven Labs, colocar a história infantil sua lá, porque ela vai conseguir narrar a história todinha pra você. Incrível, Zeca. Parece que o arco-íris nos levou a um jardim de formas. Que coisa feia, voz feia, negócio robótico feio, duro, horroroso, escabroso. O arco-íris nos levou a um jardim de formas. E depois disso, você vai entrar no Adobe Express, pegar o áudio que você pediu pra narrar e colocar dentro da plataforma. Que ela vai fazer animar o desenho sozinha pra você. Essa é a primeira parte dessa série de criar um desenho animado. Então aqui ele criou um desenho animado e ele já criou um canal no YouTube, né? Que ele fez esse desenho animado aí. Esse desenho incrível aí, ó. Que você acabou de ver. Parece que o arco-íris nos levou a um jardim de formas. Até uma criança, mano. Já tá começando a raciocinar. Não vai assistir essa porra, mano. Vai assistir o Lucas Neto, tá ligado? Porque, ó, esse aqui é o canal que ele mostra ali no vídeo. Nem tem aqui o vídeo da animação dele. Ele nem postou. Ele achou tão ruim que ele nem postou. Hack pra fazer grana com inteligência artificial. Hack pra fazer grana. Você vê que a palavra grana tá até censurada, né? Tem um 4 no lugar do A, como se fosse um palavrão falar grana. Mas eu imagino que provavelmente as plataformas estão restringindo a palavra grana de tanto que usam essa palavra, né? Pra dar golpe nas pessoas. E pra isso, a gente vai no chat GPT. Bom, resumindo o vídeo dele, ele vai no chat GPT e pede pro chat GPT criar uma história romântica. Daí ele vai em outra IA que faz imagem e cria imagens pra essa história romântica. E aí ele vai em outra IA e faz um vídeo. E olha que maravilha que ficou o vídeo dele. A história de Lucas e Sofia. Em uma tarde solarada, Lucas estava escrevendo no café como fazia todos os dias. De repente, uma jovem linda entrou pela porta. Lucas viu algo diferente naquela jovem e a convidou para sentar. Agora. O Lucas tava lá tomando seu café com o relógio todo distorcido ali em cima. Aí ele viu uma moça entrando e falou Nossa, que rostinho desfigurado, bonitinho que ela tem. É tão bonito como o pé dela se separa do resto da perna. Eu acho tão atraente. Lucas viu algo diferente naquela jovem e a convidou para sentar. Agora é só você subir os vídeos em toda... Agora é só você upar isso aqui em todo lugar. E ele vai fazer um sucesso. Todo mundo vai gostar. Vai ganhar muita grana. Grana com quatro. Esse é o hack para ficar bilionário com inteligência artificial. Hack para ficar bilionário. Esse aqui eu não posso perder, hein. Você pode se tornar o próximo bilionário e quem sabe... Não, e sabe o que é engraçado? Mano, olha só. Eu vou falar para vocês uma parada. Sendo bem honesto. Tá bem franco com vocês. Se eu descubro uma parada dessa daí, você acha que eu ia ficar passando desse jeito em videozinhos de TikTok? Ah, não. Vai nesse site aqui. Vai no chat GPT. Você faz assim, tal e tal. E aí você vai ficar bilionário. Mas o cara que está fazendo o vídeo, o cara às vezes não tem não de cair morto. Muitas das vezes. Tá ligado? Muito mal tem um PC maneiro. Quem dirá ganhar bilhões de reais fazendo o que ele está falando para fazer no... Qual é a fonte? Qual é a base que ele tem para falar que aquilo dali realmente vai fazer aquilo dali que ele está dizendo no vídeo? Tá ligado? Então esses vídeos aí que fica prometendo grana e rios de dinheiro, concursos e algo do tipo são os que eu acho mais engraçados muitas das vezes, tá ligado? E ao mesmo tempo trágico porque tem gente que cai nessas paradas. Isso que é como problema. Até o próximo Mark Zuckerberg. Nossa, meu Deus do céu. Com essa dica você pode virar o próximo milionário. É, mano. Ou até mesmo virar o Mark Zuckerberg. O que isso quer dizer? O que quer dizer virar o Mark Zuckerberg? O plano vai ser criar uma startup com inteligência artificial. Primeiro, a gente vai num site chamado Business Generator. E aqui você vai preencher todas as informações de como você quer a sua startup. Business Generator. Tem uma IA chamada Business Generator que você vai lá e ela cria o seu business, a sua startup. No chat EPT você vai dar o seguinte comando. Crie um plano de negócios completo para eu construir uma startup do zero sobre e aqui no final do comando você vai colocar a ideia que o Business Generator te deu. E pronto. É só você executar o plano de negócios que o chat EPT mostrou para você. E daqui a alguns anos é só você vender a sua startup para uma grande empresa. Olha esse cara. E pronto. Olha só, você só precisa pegar a ideia que o chat EPT te deu, abrir uma empresa, fazer sucesso e vender ela por um bilhão de reais. Só isso. Como é que pode, né, mano? O cara ensina isso aqui e ainda vender um curso, mano? Como é que alguém compra o curso desse cara, mano? No curso que ele vende ele se denomina o maior expert de inteligência artificial do Brasil. Aí tem a fotinha dele aqui, sentadinho, bonitinho, toda mal cortada. Sentada aonde, mano? O que é isso, cara? Você não pediu para uma inteligência artificial cortar isso aqui direito para você, não? Mas lendo os comentários dos vídeos dele, eu achei um cara que seguiu as dicas dele e, mano, ele fez um canal que eu realmente me diverti muito assistindo. Qual que é? Não. 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 Eu fico assim por dias. Quando você usa uma ratoeira em 90% das vezes... O cara digitou para Iá fazer faça o ratinho mais coitado, fudido, tadinho que você conseguir. Eu não quero mais matar rato. Pode entrar, mano. Pode entrar na minha casa. Come todo o meu queijo. Me passa a leptospirose. Por favor, ratinho. Me passa a leptospirose. Se você não quer a minha visita, seja um pouco mais higiênico. Olha o tamanho desse rato. Ele é o tamanho do cara. Ô, maga! Esse rato gigante está chorando. Um cão era tão fiel que a mulher podia deixar o bebê com ele e sair para cuidar de outras coisas. Um dia, ao retornar das... Que outras coisas? Será que ela ia cuidar de paçocas? ...compras, ela encontrou um caos. O carrinho do bebê estava desmontado, as fraldas e roupas rasgadas com manchas de sangue pelo quarto onde ela venhava a calça e o cachorro. Olha a cara da mulher, mano. De repente, viu o cão fiel emergindo de debaixo da cama, coberto de sangue, lambendo a boca como se tivesse acabado de fazer uma refeição deliciosa. A mulher enlouqueceu, achando que o cão devorou seu bebê. Sem pensar muito, matou o cão com um porrete. Eu já vi essa história. Eu já vi essa história. E eu estou... Esse aqui não tem como, tá ligado? Ela matou o cachorro com uma questão de beisebol. Ao procurar pelos restos do filho, encontrou o vivo, deitado no chão próximo à cama. Aí o cachorro, tá, daí o cachorro matou uma cobra que estava querendo... A cobra estava querendo matar a criança. Essa história eu já ouvi, mas eu acho que não era com o cachorro, acho que era com o lobo, se eu não me engano. Ao lado, o corpo de uma cobra despedaçada revelava uma feroz batalha entre a cobra e o cachorro, que agora estava morto. Com que frequência julgamos as pessoas de forma equivocada? Uma linda metáfora. Se você chegar em casa e seu bebê tiver subido em várias marcas de sangue, não mata o cachorro com um porrete. Dá uma olhadinha antes e vê se tem uma cobra. Muito bom isso aqui. É bom de tanto que é ruim. É bom, é bom, é muito bom. Mas chega de good vibes. Vamos voltar a falar de picaretagem. 120 mil reais por mês com inteligência artificial? Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer isso sem investir absolutamente nenhum real. Cai nessa intro de vídeo aqui. 120 mil reais por dia? Olha aqui o dinheiro, olha a imagem do dinheiro aqui, olha o dinheiro. Acesse leonardo.ai e gerar imagens com simples comandos. Depois disso, acesse a ferramenta printili.com.br. elas fornecem um serviço onde você escolhe a arte do quadro, produzem o quadro e mandam na casa do seu cliente. O custo do serviço para cada quadro é de 25 reais. E se você vender o quadro por 50 reais, você já vai estar com 100% de margem de lucro. Grana fácil. Você vê que o exemplo que ele deu aqui, esse tigre feio, cabuloso. E os caras nunca, tipo assim, ele nunca quer lucrar 15%, 20%, é o dobro, né? Já mete o dobro. Compra por 25 reais e vende por 50. Foda-se. Alguém tem que se fuder, né? Alguém tem que se fuder. Comprar um bagulho de 25 reais por 50 reais sem saber. Porque o bonitão quer lucrar 100% em cima do trampo que ele teve de pedir para ir a fazer uma imagem. E claro que assim como todos os outros cabras que fazem esse tipo de conteúdo, se você abrir a bio dele aqui vai ter um curso. Ele vai estar vendendo um curso aqui. Que bacana, né? Então foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês se tenham divertido ou se informado ou não sei, passado o tempo. Poucos de dois. Bom, então é isso. Comenta aí a sua opinião. O que você acha? O que você acha desse assunto? Deixa aí suas palavras. Inscreva nesse canal aqui e eu também tenho dois outros canais. Esse canal aqui eu posto cortes das minhas lives e esse aqui é o canal Manicômio que é o Manicômio. Obrigado por assistir. Tamo junto. O nome já fala tudo. Bom, tá aí gente. Esse daí foi... Um suricato que era muito forte e musculoso. Ele passa horas na academia da floresta levantando cocos e treinando com galhos. Ele se tornou conhecido como o suricato mais forte da safana. Por outro lado... Qual é, mano? Eu achei que tinha acabado o vídeo, mano. Do nada bota o João Gabriel aí todo bombado. Qual é, João? Aí você aí, ó. Cheio de suco, meu irmão. Cheio de suco, tá ligado? Bom, é isso, gente. Esse daí foi o vídeo lá do Orochim, tá? É tão tempinho já que eu não vejo o vídeo desse camarada aí. E cara, assim, embora ele tenha trazido um vídeo mais cômico, mas, mano, ao mesmo tempo faz a gente pensar em muita coisa que ele mostrou aqui, tá ligado? Principalmente esses caras aí que adoram usar esses recursos pra ganhar dinheiro em cena de otário. Tá? E diga-se de passagem, eu já fui muito otário pra essas paradas também. Enfim. Bom, o que vocês acham? Deixo a opinião de vocês. O que eu tinha pra falar eu já falei, já reagi, meio que ri também no meio do vídeo, então não tenho o que falar a respeito do que eu já falei. Tá ligado? Mas, acredito que vocês tenham opinião a respeito disso daí, então deixo nos comentários também, tá? Eu já vi muita coisa na internet, principalmente no TikTok, na época que tava, tipo, ainda nessa questão aí de ir em ascensão, embora ainda não esteja ó, mil maravilhas, tá ligado? Mas, tinha realmente uma época que toda hora tinha um maluco falando de inteligência artificial que ia fazer acontecer, que ia ajudar a ganhar principalmente dinheiro, tá ligado? Então, a maioria dos vídeos que ele mostrou aqui, alguns eu já vi, não dessas pessoas, mas dos assuntos meio que eu já tinha ouvido falar, tá ligado? Então não era uma grande novidade pra mim. Deixa nos comentários aí pra eu saber se pra vocês foi uma novidade ou não esse vídeo. Enfim, vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima. E valeu! E valeu! com respeito, amigos e família tchau, 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 tchau Tchau, tchau.